Então vamos lá, a gente vai pegar e vai direto para o deserto, sem perder nenhum minuto. Nem vamos pegar nenhum desses itens, apesar de precisar da maioria deles. Porque vale uma boa grana, mas vamos ignorar tudo isso. Ah, importante, já usa isso, já usa isso. Quais são as outras comidas? Isso dá um de velocidade, um de defesa, esse dá sorte e velocidade, importante, ótimo. Beleza, vamos usar as mini-bombas. Tá, vamos só ver se aqui nada de interessante. Sai da frente. Ah, já desce. Aqui é melhor usar bomba. Já achei ali, e achei um buraco, ótimo. Sim. Quatro níveis é pouco, mas beleza. Ó, esses níveis assim, muito lineares, é melhor a gente vazar já. Ó, esses níveis assim, muito lineares, é melhor a gente vazar já. Ai, tá brincando que não achei. Meu Deus do céu. Méssimo! Que azar! E ainda por cima veio escada aí, não buraco. Ô, filho da puta. Ótimo. Esse aqui, já usa. Norte. Norte. Ah, filho Eu só quero ver se não achou nenhum buraco aqui Desce, 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 desce Que ia dar merda ali Vamos à refeição do mineiro É, não é do mineiro Wise soul, viu É do mineiro de minerador Opa Melhor coisa Sim, vai Sete níveis Três só Caralho Quase que eu morri Não vi E nada da gosma prismática, né Vocês perceberam É difícil de achar essa porra desse bicho Pessoal, se tem algum buraco, não Ah, esse aqui Nem vai Nem vai porque Esse aqui também não Tem que matar todos os monstros É pior Dá muito trabalho Uh Isso ficou rápido Ai, caralho Desgraçado, velho Esse bicho é uma desgraça mesmo Ganhei O que é isso? Tônico de energia Top É, peraí Tomo café pra dar velocidade Que isso? Nunca vi esse lugar Gente, eu vou Passar aqui Só porque de repente Pode ter a gosma prismática aqui, viu Que loucura esse lugar Ah, por que que eu tô matando isso? Esses lugares muito espaçados É pior aqui Que é lugar bom Dá pra tentar achar buraco Não Esse é pior Esse aqui é pior Esse aqui é pior Uma da tarde e nível 30 ainda Ai, caralho Não tá muito bom não, viu Pior se a gente continuar aqui Ai, achei Precisava achar mais um buraco, meu Porra Ai, achei Seis níveis, tá bom Seis níveis, tá bom Oh, mais um Que horas? Três da tarde ainda Aqui eu vou ter que me sacrificar Não vai ter outra opção Vou ter que tomar dano Nível 48 já Isso é ótimo Oh, um buraco Ai, maravilha Caralhos Mais um dinossaurinho Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu já tinha achado. Caralho, isso nunca pode acontecer. Nível 60, 5 da tarde ainda. Dá, hein? Uh, ainda mais com isso. Cadê a mega bomba aqui? Vou fazer um regaço. Aqui dá pra tentar achar um buraco. Caralho, não é possível que não tem. Achei um. Achei um. Ah! Caralho! Quatro. Ah, aqui tá fácil. Ah, aqui tá fácil. Nossa, gente. Tem chance de dar, hein? Não, é por causa desse filho da puta. Melhor a gente já... Não, é por causa desse filho da puta. E aí? Ah... 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 Vamos pra cima Aqui é pior Não, esses muito É pior Ah, aqui acho que Vai Vai, um buraco Por favor Não veio Vamos descer Acho que dá Eu acredito que dê Dá pra construir mais bombas Dá Ótimo Pega essas coisas Vamos vender aqui Nada disso é útil agora Nesse momento Cadê? A mega bomba também já acabou Não achei nada aqui Porra Caralho É pior Vai, vai, vai Embora Ai, precisava achar uma Porra Caralho Ai, caramba Não era pra ter feito isso Pronto Acabou Acabou as bombas Tem como construir alguma Tem alguma Aqui Um pouquinho Já vai Ah, não Não era pra ter usado duas Tem como construir Uma escada Uh, tem como construir cinco Ah, eu já vou usá-las Aqui não Aqui dá pra Vai, droga uma escada Vai, droga uma escada Escada não Já faz a escada Pra eu sair Ai, filho da puta Ai, tem uma escada aqui Ai, tem como construir alguma bomba? Tem Uma Vai dar Ah, 99 É agora É só achar esse cara Uma escada 11 da noite Meu Deus Filha da puta Meu Deus do céu Tô ficando nervosa Ah, foi Foi, foi Caralho Uou Cheguei Porra Caralho Porra Ora, ora Você conseguiu Sim, seu filho da puta Chegue mais perto Chegue mais perto Não tenha medo Caralho Tem umas cobras Que bizarro Que bizarro Veja, quem manda Veja, quem manda sou eu Não é você Oh, louco O gosto O gosto é terrível Não, e a caverna vai indo Vai indo embora Não tem fim não O negócio é infinito Esse é o morcego de irídio Falei Caramba Consegui, hein, meu Vamos voltar pra fazenda Tá lá dentro Pode carimbar aí, Luciano Carimba que o gol foi legal